Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se diverti. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês. Então espero que todos vocês estejam muito bem. Continuando nossa saga dos mais poderosos dos 4 blues. Deu um bicho já fiz no North Blue e hoje vamos falar do oposto, do South Blue. Onde tem, olha só, personagens poderosos. Vamos colocar alguns prodígios aí que são verdadeiros monstros. Alguns deles podendo até mesmo se tornar rei dos piratas. E eu acho muito difícil que o Luffy pudesse superar esses personagens desta lista. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever em Sistema Galáctico. Deixa aquele like para dar uma fortalecida. Espero que vocês se divirtam. E agora com vocês os mais poderosos do South Blue. Se o North Blue é um dos mares mais ariscos. Alguém que faz um contraponto a esse lugar. É claro que é o South Blue que possui verdadeiros monstros poderosos. Seja ele pirata ou marinheiro. Todos que saem desse mar parece que nascem prodígios. É um lugar de conquistadores. Pois grande parte dos poderosos daqui possuem Haki do Rei. Alguns despertaram ele ainda criança das grandes lendas contadas no mar do South Blue. A mais conhecida sem dúvidas é do desaparecimento do navio St. Brice. Que ocorreu 210 anos atrás. O navio St. Brice deixou o reino de Brice. Levando uma tripulação em direção a Grand Line. A tripulação chegou então em Skypiea eventualmente. Mas algo aconteceu. E toda a tripulação acabou condenado a deriva no mar das nuvens. 208 anos depois o St. Brice caiu de volta para a Grand Line. Antes de ser devorado por uma tartaruga gigantesca. Durante uma tentativa de salvá-lo. O navio estava completamente em pedaços. E muitos assumiram que uma luta acabou eclodindo em seu converso. O que pode ter acontecido durante o momento em que ficaram a deriva nas nuvens. Mas eu sei que vocês querem ouvir outras lendas. As lendas dos poderes. Dos personagens mais fortes do South Blue. Vamos começar falando de Vasco Xote. Vasco já foi um dos criminosos mais temidos de todo o mundo. Mas acabou sendo pego pelo governo mundial. E recebeu uma sentença de prisão perpétua. Lá no nível 6 da prisão de Empeudal. Onde foi efetivamente apagado da história. Devido a sua natureza alcoólica. Os marinheiros deram a ele a maravilhosa alcunha de bebedor pesado. Possivelmente possui habilidades ligadas a bebida. Como quem sabe transformar elas em bolas de fogo. Fora a possibilidade de se esquivar de ataques. Quem sabe utilizando o estilo de luta bêbado. Ele é atualmente um dos 10 capitães titânicos. E o capitão do oitavo navio dos piratas do Barba Negra. Como tal é óbvio que ele é um dos membros mais fortes. Dentre os piratas de Marshall D. Teach. Temos também Cut Flank. Muitos nem se lembram desse nome. Mas é o nome de Frank. Que devido as modificações biônicas feitas em seu corpo. Ficou extremamente poderoso. Frank tem uma incrível resistência e durabilidade sobre humanas. Ele teve acesso a tecnologia de ponta projetada pelo doutor Vegapunk. Lá na ilha Karakuri. E com isso ele assimilou em seu corpo. Partes do projeto pacifista. E da assimilação das Akumas no Mi. Em armas pelo menos a parte do laser oriundo da fruta de Kizaru. Essas modificações foram incorporadas ao upgrade de modificação biônica de Frank. Com tudo isso em mente. O pós-timeskip de Frank é realmente uma força a ser reconhecida. Pois não sabemos o que ele realmente pode fazer. E aonde pode chegar. O fato de que ele foi capaz de ter feixes de laser em seu arsenal. Apesar do fato que foi dito que apenas Doutor Vegapunk era capaz de criá-los. Prova ainda mais o grande domínio de engenharia de Frank. E se eu pudesse dizer algo sobre Frank em relação a sua força nesse ponto. É que ele é basicamente uma mini bomba nuclear adormecida. Se lembrem do que Kizaru foi capaz de fazer lá em Shaboud com seus lasers. Frank certamente intensificou muito esse poder com seu super uso de cola. Temos também Killer, o soldado do Massacre. Membro integrante dos Piratas Kit. Primeiro imediato do bando. Seu estilo de luta parece basear-se principalmente na agilidade e na velocidade. Que ele utiliza para dominar os seus oponentes antes que eles possam atacá-los. Ou mesmo para evitar ataques. Killer é um anulador perfeito. Ele foi capaz de ficar frente a frente com o Supernova Uroji. Lá no pré-timeskip. E duelou com o Zoro agora no país. Deu ano em uma luta que acabou com um duplo nocaute. Mesmo que os lutadores estivessem enfraquecidos. Foi uma luta e tanto. Killer geralmente é visto usando um par de armas com lâminas. De foices presas abraçadeiras. Que são capazes de serem utilizadas como uma espécie de foice de mão. Isto combinado com a agilidade que ele demonstrou até agora em combate. E a grande noção de que ele não tem medo de matar seus oponentes. O torna um inimigo formidável. Lutadores fortes e ágeis sem Akuma no Mi. Geralmente são os mais perigosos do mundo de One Piece. Pois seu nível de poder requer dedicação em dobro. Para superar os poderes concedidos por Akuma no Mi. Killer certamente é um desses inimigos que não se deve subestimar. Temos Katarina Devon a caçadora da lua crescente. A extensão total das suas habilidades ainda não foi demonstrada. Mas olha que curioso. Ela é conhecida por ser a mulher mais perigosa dessa era dos piratas. E acabou presa lá no nível 6 de Impedal. Estamos falando aqui de uma pirata que supera Big Mom no assunto de periculosidade. Não confundam com força. Mas mesmo assim Devon é um risco a qualquer um. Principalmente as mulheres. Já que Katarina Devon tem um gosto para lá de estranho. Ela é obcecada por colecionar cabeças de belas mulheres. Devon comeu a fruta Inu Inu no Mi modelo Kyuubi no Kitsune. Uma Akuma no Mi do tipo Zoan Mítica. Que permite que ela se transforme em uma raposa de nove caudas. Com esse poder Katarina Devon pode se transformar em clones de pessoas. Muito semelhante ao fruto de Bonchan. A Mani Mani no Mi. A grande diferença aqui é que Devon copia até mesmo as roupas. E esse fruto deve ir além disso. Já que as raposas de nove caudas. Nas lendas e mitos podem controlar os sonhos. A mente ou invocar chamas. Katarina Devon certamente vai ser um oponente. E tanto para qualquer uma das belas mulheres da tripulação. De Luffy espero claro que elas tomem cuidado com as suas cabeças. Não podia deixar de fora obviamente Portigas de Ace. O comandante da segunda divisão dos piratas. Do Barba Branca. Ex-capitão dos piratas Spade. Filho de Gold Roger. Esse possui uma força física imensa. Complementada por suas extraordinárias habilidades de luta. Ele comeu a Akuma no Mi. Mera Mera no Mi. Uma logia que lhe permite se tornar e controlar o elemento do fogo. Com chamas ao redor do seu corpo ou fora dele. O haki de Ace foi descrito por Shanks e por Ben Beckman. Como sendo de uma natureza ígnea. Ao ponto de que a própria presença de Ace. Foi capaz de parar nevascas em uma ilha. Enquanto ali ele estava. Como tal. Quando ele apareceu lá na ilha do reino de Drew. Nenhuma neve caiu na ilha durante um dia. inteiro. Ace possuía haki do rei sobre o qual ele inicialmente não tinha controle consciente. E ele demonstrou essa habilidade incrível pela primeira vez aos seus 10 anos de idade. De qualquer forma ele nunca mais foi visto utilizando esse haki. exceto durante sua infância. Mas isso é algo incrível. Pois mostra o prodígio que Ace era fazendo jus ao nome de seus pais. Roger. E claro. Barba Branca. Se estivesse vivo. Luffy teria dificuldades em superar seu irmão em força com toda certeza. Já Eustace Capitão Kid. Que possui o poder de uma Akuma no Mi conectado ao magnetismo. Mas que ainda não teve seu nome revelado. Esse poder se manifesta em duas habilidades diferentes. Uma retratando a repulsão. E a outra a atração de metais que podem ser utilizados como armas. O primeiro permite que ele repele qualquer objetos para longe de si. Como refletir uma bala de canhão da marinha de volta para o seu atirador. Já a segunda habilidade permite que ele possa atrair objetos metálicos em sua direção. E transformá-los em armas. Se é o uso mais frequente. É para ele formar um braço gigante. Feito de centenas de armas e objetos metálicos. E conectá-los a sua mão direita. Ao formar esse braço metálico. Kid pode usá-lo para socar seus oponentes. Kid é um ótimo exemplo daqueles personagens. Que podem bagunçar qualquer lista de força feita por um fã. Afinal ele pode anular qualquer espadachim da sua lista. Apenas estalando seus dedos. Seja tirando as armas das mãos. Ou mesmo impedindo que qualquer ataque chegue a ele com sua repulsão magnética. Isto claro se ele reagir a tempo. Afinal perdeu seu braço para os piratas do Ruiv. E possivelmente perdeu isso para uma lâmina. Kid possui Haki do Rei. E hoje certamente é o super nova. Mais perto do One Piece ao lado de Luffy. Pelo menos no quinto de poder. Tem tudo para ser um grande rival no futuro. Não podemos deixar de fora Bartolomeu Kuma. Um dos personagens que os fãs mais clamam por sua aparição. E claro por explicações. O ex-Shitibukai. Ex-membro do exército revolucionário. Já foi temido como um pirata extremamente cruel. Ganhando o título de tirano. Ele é um tipo de ciborgue atualmente. Uma arma humana chamada pacifista. Que também foi desenvolvida por Vegapunk. Kuma é uma das poucas pessoas que derrotou completamente os piratas do chapéu de pala. E também é o único personagem apresentado até agora na trama. Que derrotou a tripulação sozinho duas vezes. Kuma comeu a Niki Uniki no Mi. Fazendo dele um homem das patas. Uma Akuma no Mi da classe para Messi. Que deu a ele uma espécie de almofada em forma de patinhas na sua mão. Que lhe deram o grande poder de empurrar ou de desviar qualquer coisa. Incluindo o ar ao seu redor. Isto permite que ele não apenas se defenda de ataques. Mas também que ele possa empurrar objetos em grande velocidade. Kuma fez inúmeras pessoas simplesmente desaparecerem. Batendo nelas com a palma das suas mãos. Mais tarde foi revelado que ele os afasta. Mandando-os voar para outro destino. Que ele pode escolher. Mesmo que o destino demore vários dias para se chegar. Para acontecer isto. Claro Kuma precisa conhecer o local antes. As habilidades de Kuma também podem ser usadas. Para criar ataques destrutivos e massivos. Isto é mostrado por um de seus movimentos. Chamados Ursos Choque. Que essencialmente é uma bomba feita de ar altamente comprimido. Criando e empurrando ar entre as suas mãos. O rei do reino de Sorbena tem muito a nos contar. Apesar do seu destino trágico. Kuma por vezes é esquecido. Por muitos dos rankings dos grandes poderosos dos mares de One Piece. Mas podemos afirmar categoricamente. Que ele tem que estar no topo de qualquer lista. Falando em topo temos Lucky Hu. Um dos homens mais importantes da tripulação de Shanks. O Huio. Ele é a primeira pessoa a matar alguém. Tanto no anime quanto no mangá. Quando ele atira na cabeça de um bandido. Da montanha a queima roupa. Isto aconteceu lá durante o arco de Romans Down. No inicio da série. Vemos um dos homens de Riguma apontando uma arma. Para a cabeça de Shanks. E com armas. Não se brinca. Quando se mira para alguém. Você deve estar disposto a atirar. Em uma fração de segundo. Lucky Hu nos explicou bem isto. Aparecendo e atirando naquele bandido. Aqui está a grande questão. Como pode um homem grande daquele. Se mover rapidamente. Sem ser notado por ninguém. É bem provável que Lucky Hu seja baseado em Lucky Luke. Um cowboy de uma história em quadrinhos franco belga. Conhecido aí como o homem que atira mais rápido. Que a sua própria sombra. Lucky Hu claramente deve ser um mestre no uso de haki. Ou mestre em algum tipo de habilidade ainda diferente. E bem particular. Muitos teorizam que ele pode usar uma técnica chamada. Retorno da vida. Nesse caso Lucky Hu come muito. Porque está simplesmente armazenando energia para uma batalha futura. Esse retorno da vida dá a ele. A habilidade de controlar seu corpo como ele quiser. Podendo utilizar para transformar sua gordura em músculos. Ou apenas transformar gordura em energia. Fora isso. Diversas teorias de Akumazami foram colocadas. Para explicar a velocidade desse personagem. Que virou uma espécie de lenda urbana. Entre os fãs teoristas de One Piece. Ao lado de seu companheiro Ben Beckman. E claro. Não podemos deixar de fora Kuzan. O que diz Almirante da Maria. Que foi nomeado pelo próprio Sengoku. Para o cargo de Almirante de Frota. Mas depois de perder esse cargo para Sakazuki. Ele renunciou aos fuzileiros navais. E se afiliou aos piratas do Barba Negra. A Okiji tem os poderes da Rie Rie no Mi. Uma Kumo no Mi que lhe permite controlar o frio. E com isso ele pode criar e se tornar gelo. Nas batalhas. Ele usa seus poderes de gelo. Para desativar e imobilizar os inimigos. Congelando seus corpos. Apenas por tocá-los. E ameaçando quebrar suas formas frágeis. A Okiji sempre foi considerada um grande trunfo. Para os fuzileiros navais. E mesmo quando ingressou na marinha. Ficou conhecido como o Recruta Monstro. Mais um prodígio vindo do Solto Blue. Sua partida deixou um impacto muito negativo. No poderio militar da marinha. Isso acabou sendo confirmado pelo próprio Gorosei. Chamando-o de enorme poder. Ao discutir sua afiliação com os piratas do Barba Negra. Ao ponto de ficarem visivelmente perturbados. Com a possibilidade de Okiji estar ao lado de um potencial inimigo. E para fechar. Óbvio que temos que colocar a maior lenda do Solto Blue. Que é o Sengoku. O almirante de frota dos fuzileiros navais. Pre-time skip. Sucedendo Kony. Ele também foi uma das figuras mais importantes. Juntos de Barba Branca. Shikyo Leão Dourado. E Monkey de Garp. Durante os tempos em que Gold Roger ainda estava vivo. E ainda hoje. Sengoku continua no presente. Sendo uma figura importante. Mesmo após a sua aposentadoria da marinha. Mesmo sem seus poderes de Akumonomi. Sengoku tem grande força e velocidade. Curiosamente ele é tão forte. Que quase nunca utiliza o seu fruto. Em Marineford. Alguns marinheiros comentam isso. Que nunca viram Sengoku. Utilizando os seus poderes de Akumonomi. Sengoku é uma das poucas pessoas. Que podem utilizar os três tipos de Haki. E o único marinheiro confirmado a ter Haki do Rei. Sengoku comeu a Hito Hito no Mi modelo Daibutsu. Uma Akumonomi da classe Zuan mítica. Muito mais rara do que as Lugias. Que permite que ele se transforme em um Buda gigante. Esta habilidade concede a ele um grande aumento de poder. Para a sua já impressionante força. Curiosamente. Muitos subestimam Sengoku por ele sempre estar ao lado de Garp. Que tem diversas histórias lendárias. Mas o que muitos não notam. É que Sengoku é parte integrante destas histórias. E certamente esteve em todos os confrontos que Garp estava. Por conta do seu fruto. Não sou de duvidar. Que ele possui um poder mais destrutivo que o próprio avô do Luffy. Garp tem o punho do amor. Sengoku tem o punho de um Deus. E é isso. Esses são os poderosos do Souto Blue. Que marzinho hein. Sai prodígio. Sai recruta monstro. Sai lenda. Todo mundo com o haki do Conquistador. Realmente parece ser um dos mares mais poderosos de toda a série The One Piece. Espero que vocês continuem me acompanhando nos outros dois mares que faltam para fechar. E claro vamos fazer também da Grand Line. Porque vários poderosos nasceram no meio da rota principal. Espero que você tenha gostado e se divertido. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like para você ver. Compartilha com seus amigos. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.